devem falar que... no함us no함us no... no함us teus o o o se vai sabe meu Deus segredito mas O que é o Sr. Chateauwale? Não é um pick. Vamos, vamos. O Sr. Chateauwale. O Sr. Chateauwale. Você sabe que você está preso. Não deixe-nos. Não deixe-nos. Não deixe-nos. Não deixe-nos. O Sr. Chateauwale, não tem nada de falar comigo. Ele diz que não se torne-se. O Sr. Chateauwale. Where are you? Aqui. O Sr. Chateauwale! O Srps? O Srps? O Srps?! O Srps?! O Srps? 내� quan criando aqui no Jambal da338. Ok, ok, ok. Ya na minha eu veio, aqui. Diado é esc truck! Não se preocupe. E meu povo é mkay. E você vai lá numa casa. Ok, ok, eu varei agora. Eu vou perguntar com ela. Ah, você grita, hein? Ok, go, yeah, go, yeah. Ok, alright. Shata, shata! Oh, meu irmão. Quando ele fala, me diz como você diz. Oh, sim. Ele diz que você grita. Então, o que você diz? Oh, meu irmão, eu vou lá e ir lá. Eu não sei. Esse shopping aí, eu não posso ir. Então, dê-me algo pequeno, algo pequeno. Deixa eu ver o dólar. Ah, ok. Deixa eu ver o transporte. Oh, meu irmão, eu não sei. Ah, meu irmão, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Ah, meu irmão, eu te amo, meu irmão. Você tem um papaiatou. Ah, meu irmão. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 Não, 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 não. Eu vou encontrar. Não, 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 não. Eu não tento, mas eu vou me tê-lo. E aí. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Minha amiga que você põe.